Chamei de novo meus mano pra gente falar de bomba Tio Boy no beat, JT, Close e Guru Ei, me vem seis quilos de patinho, frango pode fatiar Proteína, ingerir, trem, bolona, injetar Ei, doutor, não quero de pirona, quero Fibra Escrevi algo certeiro, pode ser GH Massa magra, magra, carne, vou botar pra cozinhar Batata no fogo, fogo nos ferro eu vou botar Academia, vou quebrar frango, vou derrubar Tá esquentando o banco, sua orelha vai se esquentar Os velhos correm na veia, também corre Central Farma, vai com calma, que nada me mandaram Oito queixas, trem, bolona, nunca falta Perceba pele afinada, vermelha E eu que tenho, eu que tenho, eu que tenho Na armária, eu sei da nona e no spot de way Escondida minha mãe, você acha que eu não sei Eu tô mandando pra dentro, o corpo se torna estoque Eu tô ouvindo um cifrão só, sozinho mais forte Carguei de mão as apariga agora Meu dinheiro é só pra trimbolona, T3 e GH E o meu sucesso foi dentro da academia Numa rotina de atleta que é difícil de aguentar Quer ficar grande, pô? Treina pesado é a fita Até a falha, corpo cansa, enche o corpo de comida Fica zero no outro dia, disciplina que me guia Eles treinam de luvinha, eu tô comendo academia Quer ficar grande, pô? Treina pesado é a fita Até a falha, corpo cansa, enche o corpo de comida Fica zero no outro dia, disciplina que me guia Eles treinam de luvinha, eu tô comendo academia Eu vou ser seu personal, hoje você tá fudido Se prepara pra treinar, coloque o fone de ouvido Aperta o play, aumenta o som, guru, fit, JT Esse é o melhor pé treino que você vai conhecer Soca peso nessa barra, até ela entortar Continua até a falha, sente o músculo queimar Faz mais uma, vai, não para, continua, continua Você não disse que era forte, agora vai arregar Grave batendo no fone, liberando adrenalina Dizem que o nosso som vicia mais que efetrina A Anvisa adverte, diz que causa dependência Mas eu uso assim mesmo e assumo as consequências Bomba na mochila, veneno no sangue O que tem nessa seringa vai me deixar gigante A texto me dá uma força fora do normal Quer o meu segredo? Liga pra central Bomba na mochila, veneno no sangue O que tem nessa seringa vai me deixar gigante A texto me dá uma força fora do normal Hoje eu vou treinar até passar mal Aí no dia seguinte fiquei analisando aquela porra Falei, porra, e daí que essa porra é bomba? Que se foda, eu não tô crescendo Tô bem, tô bonito Eu vou tomar essa porra Quer ficar grande, pô? Treinar pesado é a fita Até a falha, corpo cansa, enche o corpo de comida Fica zero no outro dia, disciplina que me guia Eles treinam de luvinha, eu tô comendo academia Quer ficar grande, pô? Treinar pesado é a fita Até a falha, corpo cansa, enche o corpo de comida Fica zero no outro dia, disciplina que me guia Eles treinam de luvinha, eu tô comendo academia Quer ficar grande, pô? Puxa o êmbolo e aplica O que vai te deixar grande tá dentro dessa seringa Então printa essa parte, guarda e leia todo dia O ferro molda o homem que é amante da alquimia Ferro e magia, ferro é terapia O coelho sai da cartola e o monstro sai da cortina Essas minas já sacaram porque o shape me acusa Catrembo ao quadrado, eu tô só pegando as musa Tira minha blusa, buga, olha e fala eita Cachorro hormonizado, eu virei imã de bull Cê tá perdendo tempo sem hormônio na carcaça Então mete marcha que o shape não vem de graça Tô valorizado e não pego qualquer mina Porque o corte é rápido, naip tramontina Fone de ouvido, regata e garrafa pet E o pré vem da loja, traga o seu pet E as rapariga, eu deixei pra lá Porque quando o shape é caro, é difícil sustentar Trembolou na IGH e o T4 na carteira Se tu quer o rolê caro, eu te fudo a noite Fica grande, pô, treinar pesado é a fita Até a falha, corpo cansa, enche o corpo de comida Fica zero no outro dia, disciplina que me guia Eles treinam de luvinha, eu tô comendo academia Fica grande, pô, treinar pesado é a fita Até a falha, corpo cansa, enche o corpo de comida Fica zero no outro dia, disciplina que me guia Eles treinam de luvinha, eu tô comendo academia Música